O que a AMBRA tem de melhor na opinião pessoal da Amanda? É difícil responder essa pergunta, porque ao meu ver, especialmente já tendo também passado por algumas experiências em outras instituições, enfim, eu tenho muito contato com outras instituições porque ministro aulas, palestras e tudo, mas ao meu ver a AMBRA é uma universidade que ela está com uma visão à frente de várias outras universidades do mundo, em vários sentidos, primeiramente por acreditar no ensino online de excelência, de qualidade, não aquele ensino massificado, mas um ensino personalizado, um ensino diferenciado, um ensino que propicia não só um networking com os alunos, mas um contato próximo com o professor. Então, ao meu ver, a AMBRA é uma universidade que um dos grandes diferenciais dela é isso, ela desenvolveu uma metodologia que ela está com uma visão muito à frente de outras universidades que tentaram implementar o online, mas não houve uma experiência bem sucedida e a AMBRA é justamente o contrário, ela nos prova a cada dia que o online chegou para ficar, que se aplicadas as metodologias, os métodos adequados, é possível, é plenamente possível ter um ensino de, não só de excelência, mas um ensino de ponta, um ensino realmente extremamente avançado à frente do seu tempo. E para além de tudo isso, a AMBRA, mesmo tendo esse aparato tecnológico, mas ela não deixa de lado o fator humano. Então, de forma até paradoxal para quem está de fora, é ao mesmo tempo em que nós estamos ali tão conectados com a tecnologia, mas a AMBRA, ela sempre preza por esse fator humano, pelo contato com os professores, pelo contato com o corpo docente, com a direção. Então, nós temos essa proximidade, a gente tem a liberdade de conversar com você, de conversar com o Francisco, de conversar com os professores. Então, a conexão que é criada entre as pessoas ali é fantástica. Então, para mim, esses são alguns dos grandes diferenciais da AMBRA, porque é difícil até falar todos eles, mas realmente eu enxergo que a AMBRA conseguiu desenhar o melhor dos dois mundos. E aí 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 E aí